Amém, Jesus! Esse fundo de ação de graça é pra bendizê-lo ao Senhor, pra agradecer a vitória que ele fez na vida do meu filho, que o meu filho nasceu de novo, com a honra e glória do Senhor. Ele saiu daqui com o talmatinho no canhão, com uma costela quebrada e com sangue no pulmãozinho. E no terceiro dia, irmãos, com a honra e glória do Senhor, meu filho não tinha mais nada. No terceiro dia, eles iam abrir a cabeça dele pra passar por uma cirurgia, mas a honra e glória do Senhor, o meu filho não tinha nada. Deus é fiel. Porque tudo aconteceu, todo mundo ficou sabendo, e esse fundo aqui é pro Senhor, né? Então, eu bati um parabéns pra ele, mas é pro Senhor, porque Deus é fiel. É somente confiar, porque quando ele saiu daqui pra ir pro Rio, os médicos falaram que não tinha mais nada pra fazer por ele, né? Mas, Deus tinha, Deus fez, né? E bom, o regrame do Senhor tá aqui, ó. O Senhor entende? Fala a boca dos tempos, né? Porque Deus é fiel. Eu agradeço a ele com oportunidade. Amém. Aleluia. Glorifica o Senhor, querido. Aleluia. E eu creio que é aqui nessa casa, o meu filho da glória, 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 o seu caro.